Nesse vídeo estarei ensinando a configurar e usar o algoritmo do ProBalance. Primeiro de tudo, obviamente, se certifique de que o algoritmo do ProBalance esteja habilitado e configurado exatamente dessa maneira que aparecem no vídeo. Com todas essas opções marcadas, menos essa daqui, chamada Gerem Filhos de Processos em Primeiro Plano. Aqui em Opções Avançadas, você pode customizar o funcionamento do ProBalance caso desejar. Eu sinceramente não recomendo mexer nessas configurações para não bagunçar o funcionamento do ProBalance, que já está perfeitamente balanceado para qualquer sistema no qual você venha instalar o Process Lasso. Mas se você quiser, você pode alterar cada uma delas de acordo com a sua preferência. Não irei ensinar a configurar absolutamente tudo aqui dentro, pois como você pode ver, são várias opções diferentes, mas vou abordar as mais importantes. Nessa primeira opção, você escolhe uma porcentagem de uso mínimo do total da sua CPU para que o ProBalance entre em ação. Então, sei lá, vamos supor que você tenha um processador Dual Core, bem antigo, e queira que o ProBalance atue nos processos em segundo plano que estiverem em execução, tão logo o uso total da sua CPU ficar acima dos 10%. Então, aqui na lista, você escolhe 10%. Já essa segunda opção se refere à porcentagem de uso individual de um processo na sua CPU. Então, se eu escolher aqui 5% na lista, toda vez em que um único processo qualquer aberto em segundo plano utilizar mais do que 5% da CPU, o ProBalance baixa a prioridade dele, de modo que ele não interfira nos processos que tiverem mais prioridade na sua CPU, como um jogo, por exemplo. Nessa terceira opção, você configura o nível de porcentagem da CPU que um processo deve estar usando, de modo que o ProBalance restaure a prioridade dele. Então, se você colocar aqui dentro 5%, toda vez em que um processo aberto em segundo plano estiver usando menos que 5% da sua CPU, o ProBalance vai restaurar a prioridade dele para a que estava configurada antes. Ou seja, se antes estava na prioridade alta e o ProBalance alterou ele para a prioridade normal, quando ele estiver usando menos que 5% da sua CPU, o ProBalance vai alterar a prioridade dele para alta de novo, que é a prioridade que estava configurada antes. Aqui nessa quarta opção é o seguinte, se um processo qualquer ficar fora de controle, e começar a monopolizar a CPU pelo tempo em milissegundos configurado aqui dentro, o ProBalance vai restringir a prioridade dele. Obviamente todas essas opções aqui trabalham em conjunto, então você pode ir brincando com elas até encontrar um valor que melhor satisfaça suas necessidades. Mas se você for leigo com esse tipo de programa, seria bom deixar tudo como está. Daí se achar que fez algo errado, é só clicar aqui em restaurar padrões para voltar tudo como estava antes. Aqui nessas caixas de baixo, não recomendo mexer, exceto essa daqui chamada excluir serviços do sistema da restrição. O ProBalance, por padrão, não interfere nos serviços do Windows. Mas se você notar que algum serviço do Windows fica usando uma grande quantidade de processamento por muito tempo e de forma desnecessária, você vem aqui e desmarca essa caixa. Dessa forma o ProBalance também vai mexer nas prioridades de cada um deles. Essa opção é muito útil no Windows 10, quando algum processo do sistema fica monopolizando o uso da CPU de forma constante. O resto aqui não vou ensinar a mexer para o vídeo não ficar muito extenso. Até porque são opções na qual não se recomenda mexer. Mas se você for curioso e tiver uma boa noção de informática e do funcionamento de uma CPU, é só passar o mouse em cima dessas opções que o Process Leia só explica para você o que cada uma delas faz, hein, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.